2007 foi um ano marcante para o goleiro Felipe. Depois de fazer um bom campeonato paulista pelo Bragantino, o goleiro foi contratado pelo Corinthians para a disputa do Brasileirão. Na competição, o timão viveu o pior momento da história do clube. Foi rebaixado para a segunda divisão, e Felipe foi um dos únicos jogadores poupados pela Fiel. Tornou-se ídolo. No começo do ano, o goleiro, valorizado, demorou a renovar o contrato e conseguiu um considerável aumento do salário. Passou a ser tratado como estrela. Mas como vida de goleiro não é fácil, começaram a aparecer as falhas. As mais aparentes nos dois jogos contra o São Caetano e na partida contra o Botafogo. A gota d'água para a torcida foi a final da Copa do Brasil contra o Esporte. A perda do título caiu sobre as costas de Felipe. Foi sacado imediatamente do time titular. Eu não vou relacionar para esse jogo, não vou relacionar Felipe. Felipe também disse aqui desde o início que não deixo de fazer aquilo que eu acho que devo fazer. É assim que nós estamos analisando as questões. Essa não é uma situação nova no Corinthians. Desde 2002, quando o Dida foi para o Milan, nenhum goleiro conseguiu se firmar na meta do Alvinegro. Já são 11 vítimas da maldição da camisa 1. Entre eles, Tony, Rubinho, Thiago, Silvio Luiz, Fábio Costa, Johnny Herrera e Jean. Agora, Júlio César, goleiro formado nas categorias de base do timão, é o titular. Ele sabe da dificuldade que é a vida do goleiro. A cobrança sempre vai ter, ainda mais no Corinthians. Eu já estou aqui há bastante tempo para saber disso, que aqui qualquer coisa que você faz a proporção é muito maior. Mas eu sempre procuro estar bem, então vou procurar sempre estar bem, fazer o meu melhor, para que essas cobranças negativas não venham. Júlio pretende agarrar a oportunidade, mas não quer rivalizar com o Felipe. Ele sabe das qualidades do companheiro. O Felipe é um jogador dedicado, sim, que está sempre trabalhando aí com a gente. Treinamos bem, treinamos muito forte e tenho certeza que está dando a volta por cima. Para dar a volta por cima, Felipe vai ter de suar, porque o substituto não quer largar a chance tão cedo. Obrigado. Obrigado.